É, voltamos nessa tarde maravilhosa do programa sempre melhor ao vivasso para todo o Brasil e o mundo através do nosso site. Nós estamos aqui, hum, agora nós vamos estar, ó, meu Deus do céu, o que que é isso? Nós estamos recebendo aqui nessa culinária doce esses dois irmãos abençoados, Guilherme e Gabriel. Eu tava até comentando com eles ontem, eu tava até comentando, perdi até a concentração aqui desse doce. Eu tava até comentando com os irmãos Guilherme e Gabriel que ontem nós recebemos também um Gabriel e temos recebido direto aqui, Gabriel, é um tal de Gabriel, é anjo direto aqui no nosso bancado. É bom, é bom, isso é bom, é bom. E o que que nós temos pra hoje, Guilherme e Gabriel da Padaria Carillo? Padaria Carillo. O que que nós temos pra hoje? Hoje a gente vai fazer o tradicional, típico, canole siciliano. Olha, gente, que lindo, perfeito e delicioso. Daqui a pouquinho nós vamos estar experimentando, é isso mesmo? É, você já comeu um? Eu ainda não comi. Você vai comer hoje um. Eu rodo ou não rodo? Esse é o doce mais vendido lá na padaria. É o doce mais vendido? É o doce mais vendido. Aí se você não rodar. Tá me esperando isso aqui, ó? Olha que ameaça. Eu rodo na marra. Então vamos lá, nós vamos estar colocando agora na tela os ingredientes. Vocês podem estar nesse exato momento acompanhando, tirando o print. Vamos lá? Pro canole, 400 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar, 5 gramas de canela, 10 gramas de sal, 120 ml de vinho branco, um ovo e uma gema. E pro creme de ricota, meio queijo ricota, um creme de ricota, meio suco de limão siciliano, 20 gramas de açúcar, 50 gramas de frutas cristalizadas. Confere comigo? Confere, lembrando que a gente colocou um pacote de queijo, meio, né? Porque normalmente no mercado vem um pacotinho de 500 gramas, mais ou menos. Então a gente tá com meia porção aí. Ah, tá com meia porção, né? Então vamos lá, vamos começar? A gente vai começar. Sim, a gente vai começar primeiro a fazer essa massa aqui, essa casquinha. Você sabe por que o canole, canolo, chama canole, canolo? É da onde o canole? É da onde? Então, ele é um doce muito tradicional lá na Itália. Na Itália, né? Diz a história, cada um diz uma coisa, né? Tem várias histórias que ele foi criado lá na Sicília. E ele vem com esse nome, canole, porque ele era usado através de um cano. Ah! Dizem que lá, sabe aquelas bicas de água que tem na Itália? Assim, aquelas fontes? Sim. E aí enrolaram a massa naquele cano lá, aí tiraram e fizeram esse canudinho aqui recheado. Olha, que interessante, hein? Vivendo e aprendendo, é só no programa sempre melhor. Sempre tem uma história, né? Sempre tem. E por onde nós começamos, Guilherme? A gente vai começar aqui pela massa. A gente vai começar com a farinha, que é todos os ingredientes secos. A gente vai misturar todos de uma vez. A farinha. Acrescenta. Está me dando aqui para a gente desocupar um pouquinho o espaço. O açúcar. Farinha, açúcar. A gente coloca a canela para dar um saborzinho na nossa massa. Canela é tudo de bom, hein? Você sabe que tem muitos canoles por aí que a gente já comeu, mas eles são massas simples, assim, sem um tempero, sem um sabor extra. E a gente está fazendo uma receita clássica, toda aromatizada com a canela, com o vinho, com bastante sabor. O sal. Isso. E é isso. E a gente mistura todos esses ingredientes secos aqui. Rapaz, é muito interessante quando eu pego determinadas receitas aqui, principalmente da culinária doce. Ontem nós tivemos aqui o Gabriel, como eu havia falado para vocês, que ele fez aqui um doce. E no doce usou pimenta. Cara, é interessante isso, né? É legal. O doce tem que usar um sal. É, saber trabalhar, dar uma ardência, né? Sim. Dar uma picância. E eu experimentei e não senti nada, nada da pimenta. Nada. Nadinho. Interessante isso, né? É legal que metaboliza, né? Sim. Está todo um chan. Ó, misturamos bem aqui a farinha, o açúcar, a canela e o sal. Farinha, açúcar, canela e sal. Isso, só mostra ali, por favor. Isso, pessoal. Vou passar para cá isso aqui. Misturou bem, a farinha aqui ficou homogênea. A gente acrescenta o nosso vinho branco. A minha pergunta é, Guilherme, nem todos têm vinho e nem todos usam. Tem algum problema ou você colocou o vinho assim mais para dar um chan, um gosto diferenciado no sabor do canole? O rei, o vinho pode ser, é, ele precisa desse, ou do álcool, precisa ou do vinho branco ou da cachaça. Uma pinga. Uma pinga. Por quê? Porque ele vai dar aquele efeito... Vai deixar um amiguinho lá. O álcool, ele faz esse efeito de bolhas. De crocância. De crocância. Se eu substituir a água para hidratar a farinha, se eu substituir o vinho por água, ele não vai dar esse efeito crocante. Está vendo essas bolhas assim? Estou vendo as bolhas. E o legal... É desse efeito do vinho. É. Sério? Ou uma cachaça, de um valorzinho barato, pode ser. Uma cachaça, uma pinga, alguma coisa assim. E o álcool, na hora da fritura, ele vai evaporar, né? Vai ser desolvido. Você não vai ficar chumbado. Nunca. Não é isso que nós queremos proporcionar para você, dona Cássica. Calma! Ó, acrescentamos o vinho. O vinho, agora a gente coloca um ovo. Um ovo. E mais uma gema. Ah! A gente precisa de um pouco mais de gema nessa receita. Reserva clara desse ovo, viu? Reserva clara. Reserva clara, porque você vai precisar dela depois para, sei lá, amassar no canudinho. Ou na canola, né? Isso aqui chama de... Ah! Para fechar a massa... Onde nós encontramos esses pertences? Onde nós encontramos esses pertences? Na internet você coloca canudo para canola. Qualquer casa de confeiteiro, também. Só tem... Por exemplo, se a pessoa tiver muita dificuldade de encontrar esse canudo, como é que... Você pode fazer de uma forma caseira. Não tem como fazer pela mão? Sim. Isso, eu queria que você explicasse. A gente viu em umas receitas de mama, assim, da italiana mesmo, eles pegavam o cabo da vassoura, corta em toquinhos assim, enrola e põe para fritar. E até é mais interessante fazer com a madeira mesmo, porque aí você frita uma vez só. Mas como hoje em dia a madeira é proibida na gastronomia, na cozinha, por causa dos micro-organismos que acabam ficando e não dá para esterilizar, a gente usa esse canudinho aqui, que ele é mais higiênico, né? Dá para lavar e não ficar acumulando gordura, sujeira lá. Ah, tá, entendi. Interessante isso. Vivendo e aprendendo aqui no programa sempre melhor. Que legal. Guilherme, e aí a sopa? Outro dia eu estava, não sei com o que eu estava comentando e estava, não, mas eu estava vendo história de vocês a respeito da sopa. E como é que tem sido a sopa, hein? Ah, lá na padaria está um sucesso, graças a Deus. Ainda mais no inverno, esses produtos aqui italianos, dá mais fome, né? A gente come mais. O nosso corpo pede um pão italiano, um canole, um doce, uma massa, então a gente acaba vendendo bem pra caramba lá. Ah, que legal, cara. O pãozinho italiano acompanha bem a sopa. A gente começou, acho que tem uma semana. As pizzas. Tem uma semana. Tem uma semana. Vocês vieram aqui na semana retrasada, 15 dias atrás, numa quinta. Logo após aquela apresentação, a gente começou com as sopas na tigela e tem também um pão italiano lá. Duvindo essa história de vocês, que legal. O pessoal está gostando bastante. Vamos lá, Guilherme, você havia mexido, né? É. Ó, agora a gente mexeu. Não precisa mexer muito tempo não, né? A gente misturou no bowl, mas agora é a hora de você pôr a mão na massa, né? Feito na mão. Então a gente vai sovando essa massa pra misturar muito bem e pode pôr força aqui pra fazer uma massa bem homogênea. Cuidado com a minha bancada, hein, Guilherme? Ele está apertando aí. Ela está bem fixa aqui. Ai, meu amigo, vai devagar. Você está impressionando aí, impressionando aqui. Não esquece. Ele vai estar assustado quando a gente vem fazer o pão italiano aqui. Ah, irmão. O pão italiano tem uma pancada na pancada. Amanhã é aniversário da minha amiga, da Bárbara. O chefe vai ter que fazer aqui um almoço maravilhoso. Ó, misturamos aqui bem. A gente, eu peguei um pouco de água pra talvez dar uma acertada na massa, mas esse é o ponto mesmo. É uma massa bem seca, porque a gente vai cilindrar ela. Então ela precisa ficar nessa textura, entendeu? E fica... Nossa, que interessante esse cara, olha. E não precisou ficar muito tempo mexendo. Porque ela vai ficar bem crocante também. Esse é o efeito. É, massa sequinha, ela tende a dar um efeito mais crocante. Você já deixou aqui o fogo um pouco ligado? Eu já deixei o óleo quente. Já está quente, né? Se quiser, a gente pode começar a fazer o recheio também. É, pode ser. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Vamos começar a fazer o recheio. É isso? Eu vou terminar esse troco aqui. Porque aqui o programa é ao vivo, meu amigo. Não pode perder tempo, não. Corre. Deixa eu falar. A gente vai fazer a receita original do canole. Então, a receita original... Quer que eu puxe um pouquinho pra cá? Não, tudo bem. Enquanto o teu irmão tá mexendo. É, puxa um pouquinho mais pra cá. Vou passar um pouquinho pra cá. Cadê o... Que aí dá pra ele... A espátula. Isso. Hoje a gente vai fazer a tradicional, né? Que é o canole de ricota com frutas cristalizadas. Essa é a receita original. A original é essa? A original é essa. Lá na padaria a gente abrasileirou um pouquinho. Colocou doce de leite, Nutella. Tem uns creme também. Creme de avelã. Que delícia. Isso. Creme de avelã, tudo de bom, rapaz. Se a gente for fazer a receita original, a gente precisa da ricota italiana. Como aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, a gente pega uma ricota brasileira e acrescenta o creme de ricota. Que aí você vai dar uma cremosidade nela, vai lembrar aquela ricota italiana de verdade. Entendi. Aqui você não encontra. E você começa por onde aqui, Gabriel? Pela ricota. Eu vou passar ela um pouquinho no... Na peneirinha, tá? Pra tirar um pouquinho da... Pra dar uma textura nela. Deixa eu abrir aqui. A gente passa... Isso. Mais um pouquinho pra frente, só pra poder mostrar aqui por câmera. Isso. Isso. Começa pela ricota. Esse é o recheio, pessoal. Começa pela ricota e vai na peneirinha. Peneirinha, todo mundo tem em casa, não é verdade? Tem em casa. Dá uma quebradinha nela pra gente fazer uma textura. Bota aí que 90% da população faz chá em casa. Porque o legal é deixar ela bem lisinha pra fazer um creme bem liso pra poder colocar dentro do canudinho, tá? Então, ó, tô tirando todas as partículas e andando ela e quebrando. Ah, que legal. Aí quando a gente colocar o creme, ó, ela vai ficar bem fininha. Isso, mostra aqui. Mostra aqui, por favor. Isso. Deixando ela cada vez mais fina. Isso. Perfeito. Olha aí como é que ficou, ó. A ricota. Depois a gente vai incorporar. Vou tirar mais um pouquinho aqui. Deixa eu segurar pra você. Tá. Isso. Lá que eu virei ajudante do chefe Gabriel. Lá da padaria Carilho. Já tem aí quanta de tradição? Esse ano faz 110 anos. 110 anos? 110. Quarta geração já, né, Gabriel? Quarta geração já. Graças a Deus. Pula do nosso bisavô, do nosso avô pra gente, né? Uma geração da mãe ajudou, mas veio a quarta geração em seguida. Hum, legal. E aí, Guilherme? Como é que tá aí, Guilherme? Ó, Rê, aqui a gente vai mostrar duas opções pra gente poder cilindrar essa massa. Ou você usa aquele rolo tradicional da mama, né? Deixa eu só afastar aqui. De abrir massa. Ou a gente trouxe o nosso cilindrinho aqui caseiro. Posso pegar esse aqui? Que também dá pra passar ali. Sim, pode pegar. Deixa aqui, por favor. Obrigado. Você dá um ótimo assistente, hein? Vamos lá. Ah, eu tenho que afastar aqui pro pessoal. Isso, meu amigo. Você vai usar, não vai usar? O Gabriel vai usar. Ele vai fazer o creme de ricota aí. Que horas? Agora, 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 Gabriel? Pode ser que eu não finalizar. O meu aqui eu finalizo rapidinho. O canole, Rê, você sabe que a gente vai fazer com creme de ricota com frutas cristalizadas, que é um tradicional, típico lá. O mais vendido. Mas ele também tem de vários sabores. Tem de Nutella, que é tipo creme com avelã, chocolate, doce de leite. Ou lembra aquele, aquela vez que a gente voltou e fez um bombolone com aquele creme... Bombolone, um creme de confeiteiro. Ficioso, sim. Aquele creme lá também a gente pode aproveitar pra usar no canole. Ah, é? Ó, só pra finalizar, que é bem rapidinho o recheio, tá? Coloquei a ricota que eu passei na peneirinha. Vou mostrar aqui pro pessoal de casa. Aqui, ó. Tô fazendo um... A ricota que o Gabriel havia... Passado na peneira. Passado na peneira. Acrescentamos creme de ricota. Creme de ricota, agora aqui, né? E aqui a gente vai colocar um pouquinho do suco do limão siciliano. Suco do limão siciliano. Rapaz, olha. Isso aqui vai dar um sabor... Gente, é muito... É muito... Não, é muito louco. Muito louco. E é importante você fazer com a peneira pra não cair o caroço lá, né? Ah, ainda tem isso também, Luís. É... Verdade. Agora coloca as frutas cristalizadas. Deixa eu pegar aqui pra gente ir devaziando. Vocês vão usar aqui? Vai. Essa é a gema que vai usar pra fechar os canudinhos na canola. Ok, ok, ok. Ali os canudinhos o Guilherme vai usar agora ou não, né? Vou. Vai, né? É só pra gente desocupar um pouquinho pra não ficar muito... Muita bagunça, né? Você vai usar aqui a ricota? Aí já terminei. Já terminou? Ó, o recheio já tá pronto. Já tá pronto o recheio? É só agora a gente colocar no saco de confeiteiro. Aqui eu posso tirar também, não? Posso tirar aqui? Pode sim. Obrigado. Ó, a gente trouxe aqui o saco de confeiteiro porque a gente tem bastante sempre lá na padaria. Mas em casa, se você não tiver, se tiver algum saquinho plástico descartado, é um jeito de você improvisar ali. Você põe dentro do saquinho plástico, os dois de supermercado são mais resistentes. E aí você faz um furinho lá na ponta. Aí depois pra gente poder rechear o nosso canola com aquela bisnaga, aquela manga. Parece... Não sei como é que é. Sabe? Aham. Aqui, ó. Recheio no saco. Recheio já ficou pronto, né, Gabriel? Recheio tá pronto. Não precisa ferver, não precisa só misturar mesmo os ingredientes. Nossa. E colocar no saco de confeiteiro. Colocando no saco, o que a gente faz agora? Ah, no caso, já tá preparadinho, só esperando ali, né? Tá pronto pra fazer o canudinho. Ah, entendi. Depois a gente vai colocar dentro. Olha, aqui a nossa massa. Também já tá... Deixa eu fechar uma. Só abrir aqui, mas... Legal você não fazer ele nem tão grosso e nem tão fino. Se você acertar uma espessura legal, você vai conseguir ter uma crocância certa. Se ele ficar muito grosso, ele vai ficar muito hidratado e vai ficar murcho. E um dos macetes aqui de ter um canole gostoso, é na hora que você tiver a casquinha, você for comer, você recheia na hora. Você não recheia ele antes, que nem se... Ali, ó. No caso, ali, ele tá recheado já pronto. Fala os três recheios que tem aqui, por favor. Aqui tem quatro. Quatro? Tem o doce de leite, o de chocolate, o de creme tradicional de confeiteiro e o creme de ricota com frutas cristalizadas. O creme de ricota com frutas cristalizadas, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. É. Ok. Aí, ó. Você abriu a massa bem, nessa espessura assim, vamos dizer, de três cartulinas aí. Isso tá aqui. E aí, a gente aqui tem um aro, um aro que a gente usa, assim, lá na padaria. Será que vocês vão precisar? Não. Não vamos usar agora. Não, posso guardar, né? Pode guardar, pode guardar. Só para mostrar. Pode guardar, foi só para mostrar. Sim. Mas caso você não tenha um aro desse em casa, você pode estar utilizando algum recipiente, um bom, um potinho. Você vem e usa para marcar aqui também, ó. Você faz essa marcação. Vou botar para cá. Melhor que o arco aqui. Isso. Já estamos quase finalizando, não é isso, Guilherme? Isso. Bom, Rê, o que eu fiz aqui, rapidinho? Eu coloquei as canolas dentro do óleo quente, só para untar ela. Porque agora que ele vai enrolar a massa, depois que a gente voltar para o óleo, a gente conseguir tirar ela com facilidade. Se a gente fritar com a canola sem o óleo, vai grudar a massa na canolinha. Ela gruda? Ela gruda. Depois você não consegue tirar, ela quebra. Fica difícil. A gente fez tudo, tem que fazer tudo. Perdeu todo o trabalho. Perdeu o trabalho. Abre mais um pouquinho, para ficar mais firme. Vamos lá, bem rapidinho, Guilherme. Tá. Tá. Aqui, ó. Deixa eu finalizar para você. Põe aí. Pega a clara aí para mim, Guilherme. Aí, ó. Isso. Está aquela enrolada. Aquela clara que a gente reservou lá atrás, a gente vai usar para selar a massa agora. Para colar. Para colar ela. Fez assim. Olha, que interessante. Aí, coloca aí para fritar. Coloca para fritar. Rapaz. Já está quase pronto. Enquanto ele frita lá. E o recheio já está pronto também. A gente tem aqui. É rapidinho. Aqui eu posso. Para o recheio, né? Eita, Lelê. Vocês podem estar vindo aqui no nosso programa também. Poder fazer um prato típico. A oportunidade é essa, meu amigo. Para você também, minha amiga. Poder estar vindo aqui no nosso programa sempre melhor. Assim como os irmãos Guilherme e Gabriel já estão aqui mostrando. De 15 em 15 dias já vieram aqui falar para a gente a respeito. Quero te dar essa oportunidade também. Você pode estar entrando agora no nosso Instagram, Rede Mais Família Oficial. Repetindo, Instagram, Rede Mais Família Oficial. Vai no direct. Lá no direct você já deixa o seu contato, o seu telefone, o seu nome. Para que você possa vir aqui no nosso programa. Demonstrar para a gente uma culinária salgada ou uma culinária doce. Vai depender de você. E eu tenho certeza. Eu já estou crendo. E tendo fé que você vai fazer um prato delicioso para todos nós aqui nessa tarde. Maravilha, outro programa sempre melhor. Não é isso, Guilherme? Não é isso, Gabriel? É isso. Mândia. Já está pronto? Já está pronto. Eita. Coloca aqui, meu amigo. Está quente, não está quente? Não, aquele ainda está fritando. E se você for comer, aquele vai demorar para comer. Eu já tenho um pronto aqui. A gente recheou. Vou rechear ele de novo para vocês verem como recheia. Já está pronto. Você pega o canudinho que fritou lá. Aqui, Rê, acabei de tirar um do óleo. Esse aqui ele abriu um pouquinho, mas é o formatinho do canole. Aí você coloca... Você sempre, quando for rechear o canole, você tem que sempre tomar bastante cuidado para não deixar o meio dele oco. Você tem que enfiar a manga lá no meio. Mostra aqui, mostra aqui, por favor, Guilherme. Enfiar a manga lá dentro e vai pondo o recheio lá dentro para ele não ficar oco, né? Ah, entendi. Olha. Aí o canole está pronto aqui. Aí a gente dá aquela finalizada com aquele açuquinho de confeiteiro, né? Para dar um charmezinho. Tcharam! Hummm! Ah, eu solto o som aí que chegou a hora. Chegou a hora de provar. Hum, meu Deus do céu. Está quentinho. Já estou sentindo o gostinho aqui. Está bom, hein? É um, é dois, é três! É um, é dois, é três! Saborzinho da Itália. Delicioso! Irmãos Gabriel e Guilherme, parabéns mais uma vez. Valeu, obrigado a vocês. Nós te agradecemos pelo carinho, por tudo que você tem feito aqui no nosso programa. E faça mais uma vez, por favor, telefone de contato, Instagram, pessoal. Legal. Se vocês querem pedir um canole ou qualquer produto da gastronomia italiana, você pode ligar para a padaria, que o Anderson vai estar para atender vocês, no telefone ou no WhatsApp, 2605-4045. Ou você também pode entrar na nossa rede social, Facebook, Instagram. É padaria Carillo com dois L's. Já aproveita, já divulga, pessoal daqui da Grande São Paulo, meu amigo. Aproveita a oportunidade. Final de semana chegou! Está chegando! Final de semana chegou, é o dia dos namorados, né? A gente vai ter bastante caldo, se você quer ir lá jantar com a sua namorada. E conta a novidade. Tem música ao vivo. Tem música ao vivo? Música italiana. Ander, eu estou aqui. O vídeo da café da manhã que a gente vai estrear. E esse final de semana a gente começa com o café da manhã lá, um buffet. Sério? Sabe aqueles bifes bonitos de hotel, que tem frutas, tem tudo? Você pode ir com a sua família lá, para poder tomar um belo café da manhã italiano. Italiano! Muito obrigado, meus amigos! Valeu! Obrigado, obrigado, obrigado!